o bom dia galera galera tô aqui vou mostrar para você diretamente aqui da roça o barulho aqui das palhas olha só aqui dentro da roça de e da viola galera aqui tá novinha ainda tá tudo sacada mas tem muito ainda aqui é mostrar pra vocês aqui galera eu vou mostrar aqui galera tô aqui mostrando aqui para toda a galera ver aqui né do canal que eu falei que mostrava gosto mesmo ao viver a cor e o moe aqui e galera aqui tô dentro da roça mesmo aqui a roça limpinha né tem um ali no chão já galera graviola só tá quente aqui é graviola aqui vocês estão vendo aqui ó no outro lado aqui é cacau olha o cacau aqui galera tô dentro da roça mostrando para vocês aqui ao vivo e aqui galera o caminhão tá ali na loja carregando né a banana maçã e quando sair daqui vou pegar a banana a banana da terra e aí galera eu vou pegar aqui para você entregar a cozenda muita fartura aqui ó muita fartura mesmo a plantação aqui do estrum aqui ó mostrar aqui para a graviola lá vai estrum lá os frutos fica bom fica muito bom a qualidade qualidade né frutos fica bom pra vocês aí da cidade o caminhão tá ali carregando o caminhão tá aqui ó a cacau aqui ó a cacau da primeira qualidade a primeira qualidade tenho prazer de fazer esse vídeo aqui e mostrar essa imagem aqui da fazenda aqui no sul da Bahia, viu? A fazenda aqui é do meu grande amigo William, que está ali carregando banana no trator, gente boa da melhor qualidade, valeu William, vê seu joinha lá, se inscreva no canal, já está escrito, né? Beleza, joia, tudo cacau, um lado e outro aqui, galera, olha o mudão lá para baixo aí, muito cacau mesmo aqui, banana ali, gradura que eu mostrei, estou aqui com a farda da empresa, né? O calo está grande agora, né? Tem aqui os bananau, banana tudo sacado aí, como vocês estão vendo aí, e vamos que vamos, mostrando aqui, a fazenda aqui no sul da Bahia, Está tudo seco já aqui, mas é assim mesmo. Vou mostrar aqui o caminhão, finalizar o vídeo.